Você como sintetizador, eu queria que você falasse um pouco sobre o panorama geral desse segundo painel. Basicamente todos falaram sobre a questão do financiamento, principalmente nessa crise, né? Isso, eu acho que o ponto central do painel foi a questão do acesso e do financiamento, e principalmente o financiamento estudantil, que é um problema que precisa ser atacado, porque a gente sabe que hoje a grande parte dos jovens que estão excluídos do ensino superior são jovens, principalmente de classe C, e que não têm acesso à universidade pública gratuita, porque ela é muito restritiva, e não tem como pagar a mensalidade escolar. Então você tem que realmente reforçar essa questão do financiamento estudantil, seja por uma política pública ou até por meios de financiamentos privados também. Então a solução seria reformular o FIES? Exatamente, eu acho que o FIES é a política assertiva para você dar acesso e acesso de qualidade, mas sem dúvida nenhuma ele precisa ser reformulado, ele precisa ser mais sustentável, a ponto de não estourar lá na frente em termos de inadimplência, e também ter controles mais rígidos para quem vai tomar esse financiamento. Quer dizer, não adianta eu financiar um aluno para uma instituição de péssima qualidade, ou que o aluno vai evadir no primeiro ano e assim por diante. Isso é má aplicação do recurso público, mas tem que reformular, mas continuar e voltar a expandir a questão do número de financiamentos que você gera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí